Alô, alô, queridos! Bem-vindos a mais um vídeo neste canal, bem-vindos a Vida de Tata. Estamos aqui fazendo um vlog do nada, faz muito tempo que eu não faço vlog. E aí a intenção de hoje é ser tipo um spa day, um negócio mais vibes. Meio dia agora, meio dia 10, e eu tô esperando a Day chegar pro meu pai se smoke, que quer que eu faça um estrogonofe. E eu geralmente faço, geralmente a gente come muito tarde aqui em casa, enfim. Hoje eu acordei meio cedo, assim, por incrível que pareça, meus pais foram tomar a segunda dose da vacina. Quantos podem dizer amém, igreja? Ô glórias, aleluias, enfim. Tô aqui, ó, tomando café, o café já tá até gelado, minha caneca linda, tá até gelado já. E eu tô aqui no notebook, tô assistindo a Thais Lessa, não sei se vocês conhecem, peraí, deixa eu virar assim. Thais Lessa, eu gosto muito, é um vídeo... Nossa, que top! Ela se arrumando pra fazer foto em casa. Agora eu vou desmanchar as trancinhas e esperar a Day de chegar pra eu ir lá fazer o negócio. E é isso, vocês vão me acompanhando, tô empolgada. A gente também vai pintar as unhas, porque faz tempo que eu não pinto. Eu tirei o esmalte e aí deixei respirando. Eu sei que isso não existe, né, gente? E aí eu vou mostrar pra vocês... Ai, porque eu comprei um monte de coisa pra fazer aquele... Ai, aquele negócio, sete camadas. Vocês já viram? Porque você passa sete camadas de esmalte, aí teoricamente ele fortalece a unha e o esmalte dura mais. Vocês já viram isso? Eu não costumo fazer. Mas comprei as coisas pra fazer, então eu vou mostrar pra vocês. Peraí. Olha, gente, como tudo que me pertence, essa é a minha lata de esmalte. Então tem esmalte até aqui no fundo, deve ter um monte de coisa vencida. Eu tenho que pegar e tirar. Mas o que eu tenho aqui pra fazer a sete camadas... Peraí, eu vou separar a primeira e aí eu mostro pra vocês. Então basicamente é o seguinte, você passa duas camadas de base e aí eu vou passar... Eu acho que eu vou passar essa daqui, ó. Que é da Vult, fortalecedor, primer e extra brilho. Ou qualquer outra base que eu tiver aqui. Porque eu achei que eu tinha comprado outra, mas eu acho que eu não comprei. Aí depois você passa uma camada de esmalte fosco. Ou é o esmalte? Peraí, gente, vamos ver aqui. Vocês sabem o que é isso? Não tem aquele blog unha bonita? Vocês já viram? Ele é muito icônico. E aí ela criou essa técnica. E a Nathalie Barros também fala bastante. Olha aqui. Como que é? Sete camadas. Então são duas camadas de base normal. Uma camada de base fosca. Três camadas da cor do esmalte que você quer passar. E aí o top coat, entendeu? Então eu tenho todos, ó. O fosco. A base, né? Pra passar antes. E esse aqui é o top coat que aleatoriamente eu comprei na Renner. Então eu vou explicar pra vocês por que eu comprei na Renner. Porque assim, eu tô sempre falando da cuponomia aqui nos vídeos. Vocês sabem, né? Eu tenho feito vários vídeos falando. E aí é o seguinte. Eu entro no site da cuponomia. E vejo qual que é o site que tá com o maior cashback. Ou o maior desconto. Enfim. Então eu tava entre Amazon, Americanas e Renner. Porque Renner tem uma perfumaria boa, assim. Tem várias opções. E eu precisava comprar outras coisas. Tipo lingerie. Aí eu entrei na Renner. O cashback tava maior do que na Amazon. E do que nas lojas americanas. Aí eu comprei esmaltes na Renner. Junto com outras coisas, entendeu? Por isso que eu comprei. E aí a cuponomia, gente. Eu vou falar mais uma vez. Você se cadastra de graça. Vou deixar o link aqui embaixo. Você ganha 5 reais de bônus já lá. De cashback. Vai ficar lá. Pra você usar. E aí, depois que você fez esse cadastro. Toda vez que você for comprar online. Em qualquer site. Eles tem parceria com mais de 2 mil lojas. Toda vez que você for comprar online. Você entra primeiro no site da cuponomia. E procura a loja que você quer. Aí você pode escolher, sabe? A que tem maior desconto. Ou a que tem mais cupom. Ou a que tem uma porcentagem maior de cashback. Que foi a minha lógica, entendeu? E daí, top. Quando você atinge 20 reais lá no extratinho da cuponomia. Fica lá mostrando, né? Você vai acumulando. Leva um tempo lá pras lojas computarem. O seu cashback. Enfim. Quando você atinge 20 reais. Você já pode sacar. É dinheiro, entendeu? Então, os produtos saem mais baratos. Enfim. Daí eu comprei pela Renner. Porque o cashback era maior. Você entendeu? No dia que eu comprei. Enfim. Daí segue aí essa minha dica. Tô sempre falando aqui. Vocês não tão aproveitando o negócio da cuponomia, gente? Tem que ser mais esperto. Então, vocês cadastram pelo link que tá aqui. Tá bom? Vai por mim. E eu tô bem viciada, viu? Tudo que eu vou comprar. Eu entro aqui primeiro. Cuponomia. E aí eu vejo todas as porcentagens de cashback. Porque tem as lojas principais aqui. Mas dá pra você pesquisar. Tem umas perfumarias que entregam aqui em casa. Tem farmácia. Natura. Eu já comprei. Enfim. Muito legal. Gostou, pai, do meu cabelo? Pegamos. Oi? Tá abusado. Tá abusado. Ó, gente. Terminei de desmanchar aqui. O cabelo eu gosto muito. Mas eu quero ir ali. Na luz boa, meu pai não para de passar. Ô, o senhor vai botar a máscara pra abrir o portão? Pessoa precavida. Ó, gente. Aí fica assim. Eu não consigo organizar o cabelo. Sabe quantas horas passaram desde a hora que eu falei com vocês? Duas horas. A B chegou agora. Já vai dar duas horas e a gente não fez nada. Enfim. A gente, no caso, eu, né? Que eu que ia fazer o negócio. Mas, ó. Eu gosto muito das tranças. Eu tenho mais preguiça de desmanchar do que de fazer. Agora eu vou ali lavar minha mão pra começar a mexer nas coisas. Aí eu vou ir mostrando pra vocês assim. Tipo, ah, existe, existe. Botei, botei. E é isso, tá? Eu vou ficar mostrando tudo não. Porque eu não tenho cozinha de blogueira, tá, galera? Então é isso. Bora lá. Ó, gente. Então tem aqui frango, batata palha. A Deise não comprou a extra fina. E daí a gente faz com esse daqui, que é zero lactose, que é pra sofrer menos. E aí eu vou fazer aqui um arroz. Eu não achei a extra fina. Você demorou muito, garota. Eu tava arrumando. Olha a hora lá, ó. Quanto que o almoço... 20 pras duas. Quanto que o almoço aqui sai das 3 da tarde? Agora eu vou mostrar o culpado, que a gente comentou. Só falou assim a palavra estrogonofe. Estronogófe. E aí o pai surtou. Aí já vai, aí já abriu o congelador, abre e fecha, abre e fecha. Não foi, pai? Foi, foi. Já começou a procurar. E aí nós já vai comer o bicho. Vê se tem carne. Não. Aí vê se tem carne, vê se tem frango, não sei o que lá, não sei o que lá. Ai, gente. Aí agora eu vou fazer aqui. Acho que eu vou botar uma faixa aqui, né? Porque vocês estão olhando. Eu botei a música aqui, porque eu tenho que fazer as coisas com música. Aí eu vou botar uma faixa aqui, só porque vocês estão olhando. Só não me botar não. Ó, gente. Essa é a panela mais velha da casa. Minha avó que deu pra minha mãe. Ó. Tem tomate, cebola, azeitona, chimichurri, manjericão e um pouco de pimenta do reino. É tipo só uma pitada. Aí o frango tá aqui. Eu deixo ele de molho no limão. Às vezes eu coloco vinagre. E aí é isso. Aí eu refogo isso daqui. Coloco o frango aqui dentro. E aí frito, cozinha, sei lá. Faz o que tem que fazer. E só depois. Coloco creme de leite e tudo mais. Aí eu coloco bastante azeite também, que eu gosto do sabor. É isso. Esse é o meu arroz, ó. Arroz, azeite, alho e sal. Só. Meu relacionamento com arroz é praticamente inexistente. Eu até sei fazer, faço de boas, tranquilamente. Mas assim, não tem gosto de nada. Você pode botar tudo quanto é tempero, não faz diferença nenhuma. Na minha opinião. É só um negócio ali pra dar uma liga, entendeu? Então ele precisa de sol. Fim. Enquanto isso, mais um. Eu tomo muito café. É isso mesmo. E aí essa é a hora que eu vou falar um oizinho lá no Instagram e tal. Gente, eu vou comer na sala, como sempre. Eu só como aqui. É, e aí se vocês estiverem se questionando champignon, não tem. Porque o povo aqui não gosta. Eu gosto de colocar em tudo. Lasanha, tudo. Eu quero colocar champignon. E milho. Mas o povo não gosta. Então é isso. Daí eu deixei o estrogonofe lá pensando. Agora são 3h15. Deixei lá pensando assim, porque eu achei que pegou sal no molho, mas não pegou sal no frango. Aí agora eu vou ver. E aí não tem nada de Coca-Cola gelada aqui hoje. Eu vou tomar água com gás, com limão. E nada de salada de alface, que eu sei que tem uns negócios assim, né? Ó. Depois eu entrevisto os membros da família. E aí, pai? Tava ruim. Tava ruim? Como que você falou isso aqui? Sobrou tudo. Sobrou tudo. O senhor tá falando sério? Sobrou um prato vazio. Detalhe que meu pai come estrogonofe com farinha, né, pai? Ô. Baiano legítimo. E eu só não comi duas vezes, porque eu tô chupando laranja aqui, chupando manga aí. Tá certo. Uma vez. Pensei que se eu tinha enchido meu saco pra fazer, eu tinha achado ruim de verdade. Ih, que isso, o negócio tá bom, né? Ah. Denise. Qual que é a sua opinião sobre o estrogonofe? Sucesso. É isso, então, pai? É isso. Qual a sua opinião sobre o estrogonofe? Eu ainda não comi. Mas desde a hora que eu cheguei lá na cozinha, eu vou pegar e já fui lá duas vezes pra ver se a gente tinha acabado com o estrogonofe. Tá monitorando! Agora eu vou fazer a unha do pé. Muitas horas passaram já, pequeno TikTok, um tempão. E aí, agora eu vou fazer a unha do pé. Eu ia sempre numa podóloga, né? Adoro a Dice. Só que agora nessa pandemia, assim, tipo assim, nessa onda que muita coisa piorou, eu tô de boa. Então, eu mesma tô cutucando aqui. Eu espero que ela não veja isso. Meu pé é uma coisa sequíssima, assim, sequíssima, sequíssima. Agora ele não tá tão feio e aí eu tô cuidando, né? Eu uso esse creme, que ela mesma vende lá. Só que eu tenho um pouco de dó porque ele é muito caro, entendeu? Eu uso só um pouquinho e ele faz diferença, mas ele é muito caro. E aí eu intercalo com essa manteiga, que eu passo no pé às vezes, ou vaselina. E aí, ontem meu pé ficou de molho, cara, na vaselina. Eu coloquei plástico, coloquei meia e tal. E ainda assim, o pé tá seco. Eu vou dar uma cutucada na cutícula porque eu acho bonito quando o pé tá feitinho e tal. Só não vou pintar porque eu tenho preguiça mesmo, né? E também porque a Daz me ensinou que, tipo assim, me fez amar a minha unha. Diz que é clarinha, que meu pé é ok, sabe? Tipo, não tenho razão de ficar cobrindo a unha e eu concordo. E combinou com a minha preguiça, né? Então vou fazer aqui, vou colocar o pé de molho. Uma coisa que eu queria conversar, assim, com vocês é que um compromisso que eu fiz comigo mesma nessa fase de pandemia era não deixar tudo assim, tipo, ah, tô em casa mesmo e ninguém tá vendo. Essa é a pior coisa que você pode fazer. Primeiro por quê? Você tem que fazer, você tem que se cuidar pra você, né? Daí se você segue essa linha de raciocínio, significa que você não tá fazendo pra você. Pode falar, tipo, ah, vou deixar o bigode crescer porque não tem ninguém me vendo. Vou deixar, sei lá, minha sobrancelha despenteada porque não tem ninguém me vendo. E você, você não se vê? Você se vê. Aí tinha que ser a opinião mais importante, entendeu? Então eu tô levando isso daí ao pé da letra. Então eu tô, tipo assim, passando mais hidratantes, né? Porque também, se você deixa o descuido acumular, minha filha, depois pra você, sabe? Correr atrás do prejuízo é muito pior, entendeu? Então é isso, eu tô me cuidando normal, como se eu tivesse todo dia na rua porque eu tô fazendo por mim. Jesus, a água tá geladíssima. Vou enfiar o meu pé aqui. Então é isso, tá, gente? Tô fazendo uns skincare mais, passando mais creminhos durante o dia, enfim, por mim. Porque eu mereço esse cuidado e é a alegria que eu estou me dando. De, né, enfim, blá, blá, blá. De ficar perfeita pra mim mesma. Eu reapliquei o protossolar e eu queria mostrar o que eu tô usando esse aqui. E aí ele acabou. Já comprei outro também pela Renner, né? Aproveitei o cashback lá da cuponomia e aproveitei. Eu comprei tudo no meu cartão da Renner. E ainda assim tem o cashback. Muito legal, né? Enfim, gente. Veja bem, quando eu falo de se cuidar, não tô falando de ficar, tipo assim, ah, vou ficar maquiada e usando só roupa nova em casa, blá, blá. Apesar que é uma coisa que você pode fazer também, né? Porque é sua e você merece. Mas não é isso que eu tô falando. Eu tô falando de... Eu tô falando que às vezes você cuidar da sua aparência interfere em outras áreas. Então é uma coisa que você pode observar, sabe? Pra você não se entregar à tristeza e depois ficar olhando e falar, meu Deus, eu deixei chegar nesse ponto. Essas coisas. Ó, a Dias fala pra não passar creme entre os dedos e eu tô fazendo o quê? Passando creme entre os dedos. Ó, tô aqui de molho. Claramente preciso depilar as pernas, né? Vou fazer isso já. E aí, enquanto o pé tá aqui na água, eu já pego a espátula assim e começo a cutucar. E não tem muita cutícula pra tirar porque eu já fiz a semana passada, entendeu? Mas eu vou tirar as rebarbinhas. Eu acho muito bonito a cutícula fundinha assim. E aí, às vezes, eu pego essa pontinha aqui, ó, e eu raspo aqui. Tá certo? Provavelmente não. Então não façam isso em casa. Gente, ó, então o pé é esse. Cutuquei o que pude cutucar. Passei uma basezinha. Agora eu vou deixar secar e vou começar a mão, que tá nesse estado aqui. E aí, ó, eu cutuquei aqui atrás e tal. Daí eu vou tomar banho depois. Quando for na hora de dormir, eu passo o creme de novo, ponho o saquinho e ponho meia e a vida vai seguir. Mas ficou até ok, né? Agora, no que se refere à mão, eu não faço nada demais de diferente. Me perguntaram, falaram pra eu falar de coisa de esmalte e tal. Eu não faço nada demais. É, a minha unha tem um crescimento bom. E é isso. Eu gosto dessa base, é uma base recuperadora. Então, as duas camadas de base que eu vou fazer, vai ser com ela mesmo. Porque ela que tá aqui perto. E aí eu não faço nada. Eu tenho pouca cutícula, tá vendo, ó? Eu não tiro cutícula, eu não faço nada. Porque eu tenho pouca cutícula. E mesmo se eu não tivesse. E eu não gosto de fazer, daí eu não faço. Foi eu, hein? E a mesma coisa serve pras coisas aqui que eu tô falando, que você pode fazer pra se sentir melhor. Se você não gosta de fazer, você não vai se sentir melhor, então não faz. Simples assim, como a vida deve ser. Então, vamos passar aqui a base. Eu não empurro cutícula, não faço nada. Mais um. Tomei banho. Daqui a pouco eu vou ali mostrar pra vocês o que eu usei. Aí eu só jogo água assim no rosto. Se a água estiver morninha, eu não costumo lavar o rosto no chuveiro, enfim. Porque a água quente me irrita. E aí eu vou passar esse óleo. Eu passo geralmente e deixo até a hora de dormir. Aí na hora de dormir eu lavo o rosto com sabonete e tal. Eu uso esse Body Splash depois. Independente do cheiro que eu tiver, eu uso esse aqui porque é o que eu menos gosto. Eu tenho alguns. Aí esse aqui é o que eu menos gosto. Ele é folha de limão e graviola. E aí eu uso ele pra ficar em casa mesmo. Aí óculos. Porque é gostoso e porque, né, eu suo o corpo inteiro. Se é que vocês me entendem. Gente, se eu contar pra vocês que hoje já é domingo. Eu comecei o vídeo no sábado e ó, a unha tá aqui sem fazer. Pois meu espadeio foi tão efetivo que eu relaxei. Daí preferi dormir do que terminar o vídeo. Aí hoje eu vou terminar as sete camadas e hoje já é domingo. Enche minha cara de pizza e já vai dar quase dez horas de novo. Mesma coisa, ou seja, sem condições. Daí eu decidi passar esmalte preto. Então as sete camadas consistem em duas camadas de base básica. Pode ser base cetim ou base fortalecedora. Então passei as duas camadas ontem. E aí por cima disso a gente vai passar a base fosca. Uma camada. E aí por cima da base fosca, três camadas do seu esmalte. O esmalte que você escolheu passar. A cor que você escolheu passar. E aí depois o top coat. Eu acho meio engraçado fazer isso tudo no mesmo dia, né? Não parece que vai virar uma cama dona assim desse tamanho. Vai dar muito errado. Será? Enfim, vamos lá pra parte fosca. E aí é isso. Espera secar e depois uma camada espera secar, outra camada espera secar, outra camada, né? Vamos ver se vai dar certo. Gente, ó, desse lado já tirou o brilho, ó. Que legal, né? Muito legal esse esmalte fosco. Eu quero dizer também que eu gosto muito de pintar a unha. Não é sempre que eu apareço com a unha pintada. Mas teve uma fase da minha vida que eu pintava a unha a cada dois dias, assim, enfim. Primeiro porque o esmalte não dura na minha mão. E daí esse é um dos motivos que eu estou testando essa técnica, né? E também porque eu gosto. Eu gosto de mudar de cor, eu gosto de usar esmalte tudo colorido. Já pintei uma mão de uma cor, outra mão de outra. Enfim, eu gosto de esmaltes. Gente, ó, minha unha tá pronta, mas eu acho que vai dar muito ruim. Ó, eu acho que vai dar muito ruim porque eu passei camadas grossas. Então acompanha a saga aí. Eu acho que eu vou falar lá no Instagram. Gente, ontem eu fiz todo um spa, ideia, aqui na hora de tomar banho e tal. E aí eu esqueci de mostrar pra vocês. Mas eu queria mostrar que esse é um produto muito bom pra você depilar. Eu depilei as pernas, né? E aí eu acho que eu tava usando um depilador desse aqui, que tava meio velho. Aí ele deixou, tipo, umas marquinhas na minha perna. Eu não gosto, eu prefiro que ela seja lisinha, de porra. Aí eu tô usando esse daqui. Eu uso normal, sem ser pra depilar, mas uso pra depilar também. Aí a pele fica bem lisinha, tudo para mim. Aí, minha pele tá numa fase esquisita. Você sabe assim, quando você parece que ela vai rachar, mesmo eu usando hidratante todo dia. Mistério. Aí eu usei esse óleo aqui. É um óleo em mousse. Vou fazer assim, vou fazer. Tá vendo? É a coisa mais cheirosa do mundo. Aí você faz assim, ó. Ele vira um óleo. É, comprei no Canadá, meninas. Não tem no Brasil. Tô com dó que ele é cá, porque ele é mentiroso. Aí passei pra me dar um cheirinho, vibes, spa. E aí passei o Cetaphil. E eu pensei que o Cetaphil seria mais potente. Porque minha pele ainda fica com os momentos, assim, de extrema sequidão. Tá bom. Daí eu uso esse mesmo aqui pra depilar as partes do rosto. Porque pra quem acompanha o canal, eu tava fazendo depilação a laser. Mas eu parei um mês, assim. E aí eu já achei que os pelos voltaram a nascer normal. Crescer em grande quantidade. Enfim. Não sei se eu vou voltar. A mesma coisa pra da Cetaphil. Enfim, né? É a vida. Então agora eu vou passar. Eu tenho bastante pelo aqui e aqui. Então eu vou dar uma tirada. Eu tiro com navalha mesmo. Ou até com gilete. Tá super tarde, cara. Aí eu passo assim. A diferença desse daqui pro específico pra depilar. É que esse daqui, ele some rapidão. No rosto. Vou passar um esfoliante no rosto. Pra aplicar uma máscara. E dormir. Pra terminar o vídeo de um jeito legal. Esse aqui é da Nitz. Eu uso pouquíssimo esfoliante físico. Porque eu tenho esfoliante químico, né? Um ácido glicólico. E eu prefiro. E aí eu tenho um esfoliante mais simpático. Da Nivea. Mas eu quero esse aqui. Que é ignorante. Ele tem umas esferas meio grandes. Assim. Retirei aqui, ó. Aí eu tenho umas máscaras. Eu sempre tenho essas máscaras. Mas vou ser bem sincera pra vocês. Que é uma das coisas que mais me irrita na face da terra. Eu acho um saco ficar com esse negócio na cara. Mas tudo bem. O povo quer dar um momento relaxante de máscara. Isso aqui irrita. Enfim. Tem essa aqui que é anti-idade. Essa daqui que é pra... Máscara puristante formulada com extrato de broca. Eu vou estar fã. E essa daqui é com vitamina C. Acho que eu vou usar essa. Essa aqui. Tempo passou. Vou tirar. Até que essa daqui não me irritou tanto, hein? Os coreanos sabem fazer os negócios. Até que não me irritou tanto. Olha como a pele fica bonita. Aí esse excesso eu não vou tirar, não. Vou deixar a pele absorver. Que eu já vou deitar. Olha, eu gostei, hein? Parece que deixou um efeito. Promete deixar a pele iluminada. E deixou mesmo. Não se enganem, gente. O dia que eu fizer botox, eu faço questão de falar. Faço até um vlog mesmo. Só um botox aqui. Tudo pra mim. Gente, aí agora pra eu dormir a pele vai absorver e tal. Eu vou passar um protor labial. Eu sempre passo. Quando eu não passo protor labial, eu passo vaselina. Porque a boca fica sempre muito seca. Eu nem tenho bocão de negona, né? Eu queria. Mas não tenho. Eu já quero agradecer a todo mundo que acompanhou aqui a saga do Spadei. Eu tava com medo da unha borrar. Então, amanhã, no final do vídeo, vai ter a foto do dia seguinte. Pra ver se eu dormi e a unha borrou, ficou amassada, enfim. E aí, eu vou atualizando vocês na semana lá no Instagram. Pra ver se o esmalte tá durando e etc e tal. Muito obrigada por ter me acompanhado, gente. Me contem o que vocês fazem pra relaxar, pra ter um dia pra você. Se você não tá fazendo isso, espero que você consiga tempo e motivação. Que você fique bem, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Me comentem aqui se vocês gostam desse tipo de vídeo. E daí eu posso fazer mais, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.